Agora que o silêncio é o mar sem ondas E que nem lhe posso navegar sem rumo Não respondas às urgentes perguntas que te fiz Deixa-me ser feliz assim Já tão longe de ti como de mim Agora que o silêncio é o mar sem ondas E que nem lhe posso navegar sem rumo Não respondas às urgentes perguntas que te fiz Deixa-me ser feliz assim Já tão longe de ti como de mim Perde-se a vida A desejá-la tanto Só soubemos sofrer Enquanto o nosso amor durou Mas o tempo passou A calmaria Não perturbas A paz que me foi dada Ouvir de novo A tua voz seria Matar a sede Com água salgada Agora que o silêncio é o mar sem ondas E que nem lhe posso navegar sem rumo Não respondas Não respondas Não respondas Não respondas A paz que me foi dada Não respondas Obrigado.